Fala galera, de volta aqui para mais um vídeo de GTA 3, dessa vez para fazer as missões do telefone aqui de Stoughton, do King Courtney, ele é líder dos Yards, então vou fazer alguns trabalhos para ele agora. Primeiro, o driver para um checkpoint, ele é o bling bling, então vamos para o próximo parque, se você tiver mais checkpoints que qualquer outro driver, eu posso fazer um pequeno trabalho para você. Então estou indo para a linha de partida, que fica ali na frente, a densidade demográfica de veículos desse jogo está muito grande, tem muito carro na rua mesmo, beleza, chegamos aqui na linha de partida. Mas é claro que eu vou ter concorrentes, né, 3, 2, 1, valendo, vamos lá, vou aqui no cantinho aqui, nossa, já larguei na frente, só não batei ninguém aqui. Já era, primeiro é meu, 1 de 15, então se eu pegar 8 eu já pego mais todo mundo, pegando mais todo mundo está bom, não garanto que eu vou pegar todos, olha, o cara vem rodar aqui, olha lá, não vai dar ainda. Ih, os caras ficam para trás, são bem ruins pelo jeito, você não pode bater no poste, né, mano. Aí, beleza, 2, se eles aparecerem na minha rota está bom, né, agora se aparecer mais, olha lá, o cara vai pegar, ah, pegou. Nossa, mano, não é possível o cara não ter pego. O cara não pegaram ainda aqui lá, mas se o cara bateu, se é que bugou, vou ter bugado o carro do cara, não é possível. Ah lá, está lá ainda, mano, nossa, os dois. Ah, os caras bateu ali, mano, olha lá, bugou ali na parede, olha. Ah, isso ficou de graça para mim, mesmo, 4. Olha lá, o cara vou, ah, esse eu vou pegar, esse é meu. Já era, ah, um saiu na frente do carro, ah lá, não, perdeu, 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 sai fora. Aê, garoto. Aí, mais um no meu rumo aqui, ó. Beleza, já garanti 7. Mais um. Mais um já estou garantido, praticamente. Já que são 15, né. Será que eu consigo pegar todos? Ah, polícia. O que passou? Sempre aqui para cima. Aí, esse é meu. Esse, ah, o outro ficou para trás, ó, 8 de 15, ó. Peguei mais da metade, ó. Mas vamos pegar mais, ó, agora o cara pega, hein. Mano, os caras estão em cima, eles não pegam, devem ter bugado. Ah, pegou. Ah, saiu um aqui. Beleza, 9. Mas o cara pegou um antes, né. Beleza, só cumprir a tabela, tentar pegar o máximo possível. Deixa eu ver, tá em cima esse aqui? Eu acho que tá embaixo, hein. Porque lá, lá não tô liberado pra ir ainda. Ah, mas o cara vai pegar. Mesmo assim, eu vou na direção dele, cara. Ah, o cara vai pegar. Vamos lá, tem mais aí embaixo. Ah, o cara ficou bugado ali, mano. Os caras batem, ficam parados. Beleza, 10 de 15. O cara pegou mais um. Então tem quatro ainda. Falta quatro. Nossa, tá longe. Eu tenho que dar essa volta toda. Mas deve ter subido ali, ó. Beleza, vamos por aqui mesmo. Nossa, ninguém pega. Ninguém mais pega. O PC ficou bugado. A inteligência artificial tá bem burra mesmo. Olha lá, ninguém pegou ainda. Mas só que dá tempo de chegar lá. Olha lá, ninguém lá perto. Os caras estão tudo enroscadas. Nossa, droga. Será que fracasso é eu perder esse carro? Não sei se é obrigado só com esse carro se eu perdi. Não, mano. Eu não vou perder esse carro, não. Cadê, mano? Ah lá, pegaram. Ah, finalmente. Falta três. É, se eles pegassem, acabassem... Ah, já ganhei mesmo. Ah, droga de táxi. Na minha frente. Nossa, ninguém mais pega, mano. Volta a chover. Ah, vou pegar esse. Sai fora. Ah lá, não é o lugar que a gente saiu. Acho que esse é o último, né? Nossa, são 15. Pera aí, eu peguei 11. Deixa eu ver quantos eu peguei. 11. Ah, deu certo. Era o último. Ó, missão cumprida. Ah, eu tô aqui perto. Já vou lá direto lá no telefone. Pra pegar a outra missão dele. Se não me engano, são quatro missões, né? É o padrão das missões do telefone. Vou fazer em seguida aqui. Já vou pegar outra. Eu preciso ver se você é capaz de fazer a minha dirty work. Se ver se você é família ou não, não sei? Tomemães vão estar lá em segundo momento para te levar você para a sua vida. Se ver se você é um artigo ou a sister ou a city. O que é isso? 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 Se corrigiu Só levar ali pra garagem Vou tentar não bater aqui Mas Bater, eles eles obrigarem que o veículo está intacto o conserto no faispray Aí depois eu vou ter que voltar aqui pra pegar um carro dos diabos É mais de boa, né? Eles não são tão hostis assim Isso aqui dei sorte pegando intacto tomei nem um tiro Vamos lá levar Ai, eu tô conseguindo mandar bem Apesar de ter muito trânsito na rua A garagem não é tão longe Opa Sempre aparece um NPC pra te ferrar, né Deixa eu ver, a garagem é aqui, ó Nessa portinha aqui, ó Esse bequinho aqui Aqui está ela Isso, abre Muito cuidado pra não encostar na parede Não amassa o carro e tem que arrumar Carro entregue Carro da máfia roubado Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, pegar esse aqui, ó Ah, esse aqui eu acho que não vai precisar, não É só o esteilho Essa aqui, na verdade, é a gangue que a gente está trabalhando Esses caras aqui, né, mano Roubou o carro dos parça Por enquanto, né, nem é parça, né Negócio é negócio, né Na verdade, a gente está fazendo trabalho pro chefe desses caras aqui Daqui a pouco ele vira inimigo, nossa Na verdade, a gente é inimigo na missão, né A gente fez missão pro Kenji lá, né A gente está Pro Kenji puto pra caramba Que ele acaba com esses caras Na verdade, a gente é uns mercenários, né Mal ao cadubanus poste A gente é mercenário pra caramba, né Trabalha todos os lados A gente está contra um A gente trabalha pra um Tem que se ferrar com o outro Então, GTA é esse esquema aí mesmo Beleza, vamos lá pro território dos... Ah, não, por aqui mesmo Aqui dá também Fica perto daquela praça Que eu passei agora há pouco Fazendo a missão drive-by Aqueles caras lá mesmo O carro deles, né Aquele carro Diferentão lá Personalizado de fogo Motorzão Aqui, ó Se der sorte, acha também, ó Não Aqui é certeza Só andar um pouco aqui Demorar um pouquinho Mas ele spawn Certeza Ó, por aqui, ó Olha lá Viu um lá longe Mas acho que vai sumir Droga Sumiu Aqui, ó Vou fechar isso aqui Isso aqui mesmo Nossa, vim com o carro Com a gangue Com o carro da gangue Olha lá Os caras vêm pra cima É que os caras não têm armamento, mano Deve ser isso, ó Os caras vêm bastão Só bastão, mano A gangue é um bastão Os caras não têm arma Às vezes tem pistola Ou uma use, né Mas não são tão apelão Quanto as outras gangues Eles vão levar embora Isso aqui Tentar não bater Vou pegar a avenida aqui É mais fácil Pra não ficar Pegando tanto trânsito Não ficar dando e ficando Veículos Veículos bonitos pra caramba, ó Personalizado Motorzão O som dele também, ó Onco do motor Desenhar aqui Do território da triagem Também Porque Eles gostam Ah, não Ah, não vou Deixa eu ver Por cima ou por baixo Que dúvida Ah, não Vou por cima mesmo Vou pela ponte Nada Pode tomar um cheirinho Aqui, dá Porque no túnel É meio pior Às vezes pega trânsito Fica Batendo o carro Os caras ficam devagar Não tem pra onde passar Vamos pela ponte Aqui mesmo Rapidão, ó Que boa ponte Virou à direita Ali já Já era Depois é só pegar o carro Da Yakuza Aquele carro que tem ali Antes a gente pega A missão da Zuko Ali na Naquele território Ali perto da delegacia Também É a área da Yakuza Vai ter vários ali Certeza Bem mais boa Beleza, intacto Ó Tô mandando muito bem Aí, ó Tanta prática De andar aqui Libertar, ó Pessoal também dá dano Não deu nada Muito cuidado Aí, carro entregue Aí, ó Já posso descer Muito cuidado Pra não bater Beleza Carro dos diablos Agora falta o carro O Tinger Beleza Mais difícil foi No território Onde ele spawna Ali Ali perto do cassino Também Ó Se der sorte Aqui, acha, hein Aqui, ó Olhando por aqui Você acha Opa Aqui, não Aqui, ó Achei Lembrou muito, ó Deixa eu tomar um tirinho Aqui agora Porque eu tô roubando O cara de gangue, né Vamos vazar aqui, ó Leve o carro pra garagem, ó Cadê um tiro também Foi roubar o carro da gangue, né Tomar mesmo Beleza Tá pertinho aqui, ó Não atropelar as pessoas As pessoas amassam o carro também Acho que esse é o último Só foram os que ele disse Os três carros das gangues Rivais dele Aí, tá entregue Opa Tá aqui Acho que é só isso Missão cumprida Vou fazer mais uma missão Provavelmente a última Missão do telefone Vamos lá Para mais uma missão Do telefone Essa missão é de tempo, ó Tem um minuto e meio Pra chegar ali, ó Vamos pegar um Nossa, pega o carro mais lerdo Do jogo Arraba isso aqui, meu irmão Nossa, pior carro do jogo Esse carro aqui Vamos vazar Vamos pra lá Nossa, ainda pega o caminho errado Nossa, minuto e pouco, mano Nossa, mano Esse carro é muito lento Nossa, ainda passa o território Descolombiano, mano Nossa, fiz tudo errado agora, hein Sai fora, caminhão Sai Ó Ó Ó Ó o povo Tudo na frente Nossa, mano É muito lento esse carro Sem exagero Acho que o tanque de guerra Acho que é mais rápido que ele Ó lá Sai fora Nossa, mano Não vai dar tempo Com esse carro aqui não, hein Nossa, é muito lento Nossa, se for de a pé Eu vou mais rápido, hein Ah, beleza Essa missão aqui tá cheirando Com a missão de De trairagem de novo, hein Infelizmente a última missão A última missão dos chefes aí Os caras Faz trairagem com a gente, né Ele usa o agente Depois um que é mais A gente faz esse esquema aí Os caras fazem uma armadilha pra gente E aí chegamos aqui O carro no acionamento Aqui em segundo Ó, vai dar tempo ainda, ó Chegamos em cima do tempo, ó Também com esse carro lento Um, um, um Um, um, um Ô, louco Essa é a missão Daqueles doidão Que explode, mano Os caras não podem chegar Perto de mim, ó Ó lá Tem que destruir a van deles, ó Mas tem que tomar cuidado Pra eles não te acertar também, ó Se arrepenta, velho Se acertar Ó lá, mano Nossa, aí, ó Ó, o Kong rebenta O colete foi tudo, ó Tem que destruir a van Ele sai das van, aí, ó Tem que correr também, ó Tem que correr E tentar atirar, ó Não, tem que atirar Tem que destruir as van Esse cara sai das van Senão vai ser infinito Se elas nunca acabam Cadê? Tem que destruir aquela van Ah, essa van Cadê as van que ele sai? Deixa eu ver bem A van aqui é Essa aqui, ó Tem que andar e atirar, ó Correr pra não Não pode parar também, ó Não pode deixar ele chegar perto Senão se explodir Ele te detona Ó lá Tem que andar e atirar Deixa eu ver qual van aqui é, mano Só aquela ali Não, acho que é duas, né Uma de cada lado Essa aqui, ó Tirar nelas, ó E correr Tirar um pouco e correr Deixa eu ver Ó lá, aquela ali, ó Tirar mais um pouco Deixa eu pegar fogo Vai explodir Pode explodir eles também, né, mano Mas não posso Se eu virar, os caras me alcançam aqui, ó Mas não posso parar A outra também Se eu estou destruindo as van certas Eu vou destruir tudo Tenho que destruir tudo aqui, ó Não vou virar Nem olhar pra trás, mano Isso aqui, ó Deixa eu atirar um pouco e correr Esse é o esquema, ó lá Aquela ali, ó Tirar e correr, ó Não pode parar Os caras me alcançam, ó Os caras me arrebentam, mano Um só já foi um estrago Imagina todos Imagina só o mais difícil Não é difícil Tem uma manhinha, né Ó, a maior explodir Ó, tem que tirar nessa aqui também Ó, já era também Pode vir Não, tem que destruir os caras Vamos enfrentar os caras Agora já era Cadê eu atirar os caras? Cadê? Eu acho que vai atirar nos caras Nossa, não dá, mano Vou pegar uma distância Tem que detonar eles Nossa, mano Os caras correm bem, hein Ó lá, agora vai, agora vai Já era Nossa, onde voou o cara ali? Tem mais um, ó Ó lá Nossa, tem uma van lá ainda Ó lá, tem uma van Ficou uma van lá ainda, ó Olha isso, meu irmão Vai entrar na lá Vai explodir Olha isso, meu irmão Ó, missão cumprida, ó Beleza, aí, ó Olha, tem uma conquista ali Ó, Rockstar Um presente para o Rei Então, essas foram as missões Do telefone Do Kim Cartney Um presenteinho da Catalina Na verdade, isso aqui Muito obrigado a todos os tiros Um grande abraço E até a próxima Falou!